Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre sistema de arrefecimento. Aqui a gente está com um cara de um cliente nosso, que ele acabou comprando, ele trouxe para a gente fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e ele comentou com a gente o que se precisava fazer alguma coisa no sistema, além da troca do líquido. Aqui ele não tinha aditivo, o sistema estava bastante oxidado, a gente fez o tratamento e a limpeza. Então, dentro da dúvida dele, da pergunta dele se precisava fazer algum tipo de manutenção preventiva no sistema de arrefecimento, além da parte de aditivo, a água e tal, a gente aconselhou ele, pela quilometragem, a fazer a substituição da válvula termostática e do sensor de temperatura. Por quê? Esse carro aqui está com 175 mil quilômetros, aqui já é uma quilometragem um pouquinho mais alta, mas a gente aconselhou, geralmente a gente aconselha ali, o carro aí está com 80, 90, ali no máximo 100 mil. Se tiver a válvula termostática original e um sensor de temperatura original, é interessante fazer a substituição, ainda mais se vai fazer a limpeza do sistema ou vai fazer a troca do aditivo. Então, já aproveita que vai mexer, faz a substituição. Claro que cada caso é um caso, isso não é uma regra e andando com o carro via scanner a gente consegue monitorar e mais ou menos ter uma ideia da situação da válvula termostática, como está o funcionamento dela. Mas por que a gente aconselha a trocar? Porque como tanto o sensor, o sensor é esse verdinho aqui, tanto o sensor como a válvula em si, aqui está a válvula, ele é um tipo de uma cera que acaba se expandindo, que nem é no caso da válvula, conforme vai aquecendo esse componente interno, essa cera expansiva ali, ela vai permitir a abertura da válvula e com o tempo vai fazendo com que a válvula perca eficiência de abertura, vai envelhecendo, é natural isso. O sensor de temperatura segue o mesmo princípio. Como o sistema também estava, nesse caso, bastante oxidado, essa oxidação ele acaba se fixando na pontinha ali do sensor, então acaba fazendo como se tivesse, imagina uma película em cima do sensor, então ele acaba tendo dificuldade de monitorar essa temperatura, de passar essa temperatura para a central, tá? Então, quando tu coloca, então quando tem um sensor novo, a eficiência é muito melhor. E é isso que acontece com a oxidação do sistema. Se tiver aditivo, tiver tudo certinho, é óbvio que os componentes vão se manter, mas como com o tempo ele vai oxidando, geralmente a pessoa não troca aditivo e tal, essa oxidação, ela vai atacando os componentes, vai grudando o componente, dificultando tanto a leitura do sensor, como a abertura da válvula. Aqui a gente aí fez a substituição, primeiro a gente fez a limpeza do sistema de aquecimento, colocamos aditivo, tudo certinho, mas aí acabou por aí? Não. Lembrando, a questão da bomba d'água, a gente fez a troca da coreia dentada desse motor aqui, e a bomba d'água já tinha um trocado, então, pelo bom senso, a gente preferiu deixar a bomba d'água que já tinha um trocado, certo? Mas se não, bomba d'água também geralmente entra na parte de manutenção preventiva. Mas aí, claro, é aquela situação assim, vai trocar a coreia, aproveita e troca a bomba d'água, ou dependendo da situação dela, aí sim faz a troca, como aqui estava a nova, a gente deixa e tal. Mas geralmente o bem básico, sensor e válvula. Eles trabalham em conjunto, então é mais interessante por questão de garantia. Mas tem um outro componente muito importante que acaba passando aí em vão nas oficinas, todo mundo se preocupa. Ah, vamos trocar o sensor, vamos trocar a válvula. Mas e o eletroventilador? Vou mostrar agora para vocês um teste de eficiência aí do eletroventilador. Bom, então aqui como vocês podem ver, prontinho o carro, tudo legal. Eu estou aqui com o scanner conectado na injeção eletrônica dele e eu vou fazer o acionamento. Eu posso fazer o acionamento tanto da baixa velocidade como o da alta velocidade. Eu estou aqui também com o PDL, aqui com a pinça amperimétrica, aqui no eletroventilador, que eu quero saber a saúde desse motor. Como é que está o motor do eletroventilador? A parte das escovas, do funcionamento desse ventilador. E através desse acessório e do equipamento a gente consegue ter uma ideia de como está a saúde do eletro. Eu vou fazer um acionamento na baixa velocidade, devido à configuração aqui do equipamento aqui. Certo? Então, eu vou fazer o acionamento e a gente vai monitorar ali a corrente que vai circular nesse motor aí. Ó, o ventilador funcionando. O máximo que deu, deu pico de 27 amperes e estabilizou em 12 amperes. Vamos dar um pause aqui. Então, aqui ó... Aqui ele saiu da tela quando ele deu o pico. E aqui a gente tem o momento que o ventilador aí está funcionando e o comutador aí passando nas escovas. Então, a gente vê, ó... Ó, a gente vê que não tem uma uniformidade na parte do eletroventilador. Ele tem uma... Ele tem a comutação das escovas, as ondinhas. Só que pode ver que não está bem padrão, ó. O que que isso mostra? Aqui, ó... Ó, esses aqui, esse daqui. O que que mostra? Desgaste já nas escovas, que é normal. Quando o ventilador... Sabe aquela situação que o ventilador, ele para de funcionar, ele pifou? O que que acontece? É isso daqui. Some essas ondinhas aqui. Aí, em vez de ter a onda perfeita aqui, ó... Ele acaba vindo. Em vez de ter essa aqui, ele vai direto aqui, ó... Ele dá um pico. E vai sumindo essas ondulações aqui das escovas. Então, aqui a gente já apresenta uma... Um desgaste natural, esse ventilador, pelo que dá pra venda original. Então, isso aqui a gente já passa pro cliente, mostra pra ele que já tem um desgaste. E esse desgaste, com certeza, ele vai aumentando até parar o ventilador, ele não funcionar numa situação de uma viagem e tal. Então, é importante, além dos componentes, pelo menos a gente faz sempre um teste pra mostrar aí pro cliente e ver como é que tá a saúde do eletroventilador e também poder se programar. Mas aqui a gente já encontra um desgaste aqui já bastante acentuado. E com esse testezinho aí da eficiência do eletroventilador, a gente vai passar pro cliente essa situação. Pelo menos pra ele se programar e tá ciente disso. Mas, o que eu quero passar pra vocês, cara... Além de fazer o componente na parte preventiva, sensor, seja ela válvula, bomba d'água... Peça pro teu mecânico, dá uma olhadinha no eletroventilador, vê como é que tá a saúde dele, tá? Porque o que acontece... E se tu fizer toda a manutenção, cara, tu colocou aditivo do melhor, tu botou a válvula termostática original, uma bomba d'água original, um sensor de marca confiável e deixou pra trás o eletroventilador e tá lá viajando, agora que vai começar a entrar aí o verão, os dias mais quentes, vai pra praia, vai fazer uma viagem e para de funcionar o eletroventilador, o motor vai ferver, vai queimar junto do cabeçote e podendo ocasionar sérios danos aí o motor, por uma simples, digamos, uma simples aí uma olhada aí no ventilador. Porque como o ventilador, ele não é um componente assim como um filtro de manutenção preventiva, a cada 10 mil vão molhar, ele acaba passando batido nas manutenções, acaba caindo no esquecimento. Então eu tô aqui pra lembrar vocês, peça pro teu mecânico dar uma olhadinha aí pra vocês ficarem mais seguros, beleza? E cuidar do motor, né? Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.